O vereador Donizete Viaro foi eleito presidente da Câmara Municipal de Paranhos e por questões de judiciário, assumiu também o cargo de prefeito interino. Donizete, como vai ser essa sua gestão interina frente à Prefeitura de Paranhos? Quero aqui agradecer a presença da Lídia, da Zeta. Quero falar da população paraense. Eu vejo que não vai ser fácil, porque foi eleito Leomar, mas sobre judiciário não pode assumir. Mas que aqui eu tenho certeza que a Câmara vai dar o apoio, total apoio, e a gente vai tocar com certeza, tranquilo, vamos fazer o que é melhor para a nossa população paraense. Que nem eu disse na tribuna agora há pouco, não vou aceitar perseguição de um companheiro ou que tem um cargo melhor, perseguir o outro. Isso não vamos aceitar e não aceitamos também covardia. Então, vamos tocar tranquilo o nosso município. Agradeço aqui ao Hélio Acosta pelo apoio, os companheiros vereadores, que estamos juntos a trabalhar por esse município. O Hélio Acosta vai assumir a presidência, foi eleito vice-presidente, e vai assumir a presidência do Legislativo nesse período, em que o presidente ocupar o cargo interino de prefeito. Hélio, como vai ser a condução dos trabalhos aqui no Legislativo? Bom dia, Wilson, bom dia a todos os amigos que acompanham a Gazeta. Quero agradecer primeiramente ao apoio de todos os vereadores que a gente teve essa votação. Dizer ao Dona Izete que a gente vai estar aqui no Legislativo, tentando acompanhar e tentando ajudá-lo a administrar da melhor forma possível, tentar levar a saúde de qualidade, uma educação de qualidade para o nosso povo, mesmo que seja interinamente, mas com muita responsabilidade.